O sinal 5G chegou ao Nordeste e o mercado de games deve ser ampliado no Brasil com a nova tecnologia. Maior desenvolvedor de jogos digitais da América Latina e 13º no ranking mundial em consumo de jogos, o Brasil vem se firmando cada vez mais na indústria de games. Só no ano passado, o setor movimentou 11 bilhões e 800 milhões de reais no país. E a procura pela profissão, que aumentou durante a pandemia, deve continuar crescendo. É um mercado que está aí há cerca de 40 anos, principalmente com foco no desenvolvimento de jogos nos Estados Unidos e no Japão, mas que depois do computador de casa, o PC e os celulares, os jogos passaram a ser desenvolvidos em todas as partes do mundo. De acordo com um levantamento da Abra Games, Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais, o número de estúdios produtores de jogos para celular, computador e consoles saltou de cerca de 300 em 2018 para mais de mil este ano. E a implementação da internet 5G no país deve ampliar ainda mais esse mercado. A quinta geração de internet já chegou a 15 capitais brasileiras, entre elas, Natal, no Rio Grande do Norte, que sediou um seminário sobre o 5G no país. Até 2035, vamos ter 22,8 milhões de empregos gerados pelos gamers. E quem vai fazer a diferença disso é o 5G. Nós vemos com muita alegria o 5G chegando no Brasil e atingindo a todos os setores. E também o da garotada aí, que a gente entende já que os gamers passou a ser um negócio. É carteira assinada, é trabalho, é diversão. E nós sabemos que durante a pandemia cresceu muito o número de pessoas que praticavam esse esporte, vamos assim dizer.